E agora eu vou chamar uma mulher guerreira, uma guerreira que é uma guerreira heroína, uma guerreira vitoriosa que leva o nome da nossa cidade, uma guerreira que se chama Isabel, uma guerreira que está ao lado da terceira idade, não, da terceira idade não, da nossa melhor idade, a nossa melhor idade pelo menos parte dela, tá? E com muito orgulho, né? Eu já estou na melhor idade e hoje nós na melhor idade somos diferentes, porque nós somos ativas, né? Diferente das nossas mães, das nossas avós, que não tinham essa oportunidade de ter o Isabel ao nosso lado, né? Nos fazia muita energia, muita energia, muita força, muita energia para que a gente possa continuar a nossa luta. É guerreira mesmo, em todos os sentidos, gente, porque é que eu falo, né? Tamanho, não é documento. Essa mulher tem vários títulos dentro da profissão dela, né? Fora isso, ela tem uma família linda que eu pude conhecer de perto, às vezes que eu fui lá. O Gilberto, ele é uma pessoa polêmica, pra quem conhece, né? Então, eu penso que não deve ser fácil ser uma esposa de um homem polêmico na cidade. Então, ela é mais guerreira ainda, né? E fora isso, eu acho que tem essa questão do trabalho, né? O Clube Reacender, ele passou por algumas dificuldades. O ano passado, a dona Nilde, dona Nilde, por favor, ela foi homenageada pelo trabalho que ela faz no clube. As meninas do clube estão aqui. Levante a mão, meninas! As meninas estão aqui e vieram também prestigiar a Isabel. E a Isabel foi uma surpresa pra dona Nilde, porque no momento que ela precisava muito resgatar o grupo, resgatar a atividade, foi um recomeçar pra dona Nilde, né? E não é fácil a gente recomeçar de uma experiência própria, é um desafio enorme, né? Mas sempre Deus nos coloca anjos no caminho. A cada queda, a gente se levanta e a gente fica mais forte e impressionante, né? E a Isabel foi um desses anjos que apareceu pra poder ajudar a dona Nilde com esse grupo, que faz atividade física graças ao trabalho voluntário da Bel. E eu sei que ela faz com muito amor e carinho, porque as alunas adoram você, vieram em peso aqui, fizeram questão de vir pra te homenagear. E eu acho que isso é tudo. É a maior gratidão, maior satisfação que a gente pode ter de um trabalho voluntário. Bom, boa tarde a todos, eu quero parabenizar todas as mulheres, em especial essas duas. Primeiro, eu vou falar da Elisângela. Ai, minha Deus! É, porque a Elisângela é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo. Eu admiro o trabalho dela, porque ela é uma... Se você analisar, ela é uma pessoa jovem e tão envolvida com as pessoas que necessitam. Então, se nós tivéssemos bastante Elisângelas, eu acho que a gente não teria tanto sofrimento como tem. É, depois eu quero parabenizar pelo Dia da Mulher, quero agradecer de coração essa pessoa maravilhosa que Deus colocou no nosso caminho, através da Luciana. A Luciana é a esposa do Aladim, né? A Lu, tá aí? Tá, obrigado! Através da Luciana... Eu falo que a Luciana é o nosso anjo da guarda. Tudo que eu quero, eu vou pedir pra ela. Né, Lu? É, tudo bem. Mas, se não fosse a Luciana, a Isabel não estaria no nosso caminho, foi linda. Porque na hora que ela viu da aflição que nós estávamos, e aí a Luciana, no nosso lado, ela falou Pode deixar que eu vou resolver, já. E na mesma hora, ligou pra Isabel, e a Isabel, na mesma hora, aceitou, quer dizer... Então, a gente estava num estado querendo já acabar tudo. Gente, o recender existe desde 1993. E nós nunca, nesses anos todos, tivemos um ano como foi em 2018. E ainda a gente está sofrendo as consequências. Mas, tudo bem, isso tudo vai passar, né? Nada dessa vida é por acaso. As coisas acontecem. Porque, pra colocar no nosso caminho, pessoas melhores, tá vendo, que estavam ao nosso redor. Não é? Isso que eu acho mais importante. A gente reclama, a gente sofre, tudo bem. Mas, você vê, se não fosse por esse motivo, nós não teríamos conhecido a Luciana. A Isabel, a Elisa Angelou, já conheço a tempo. Então, eu acho que Deus, como diz, ele abre uma janela, né? Fecha uma janela e abre todas as outras, as portas e tudo. E isso a gente só tem que agradecer. Agradecer, porque, pra nós, a gente passou um momento difícil. Mas, nós estamos caminhando através dos nossos professores. Eu gostaria também aqui de agradecer uma outra professora que está aqui, que é a Rosa, que também faz um trabalho voluntário lá no clube. E, inclusive, ela ia apresentar pra vocês uma demonstração lá do que ela faz lá pro pessoalzinho delas. É, tô aproveitando pra agradecer todo mundo. Desculpe. É, mas, a gente não tem, assim, essa oportunidade. E, numa oportunidade dessa, é que o pessoal precisa saber que existem ainda pessoas que se donam. Existem pessoas ótimas nesse mundo. Que não é só tranqueira, não, que se ensina na nossa vida. Sabe? Que tem pessoas ainda boas que estão do nosso lado. Eu tô falando o que eu digo, não é? Então, é isso aí. Então, eu gostaria que a Eunice, que é aluna da Isabel, viesse aqui em nome das alunas, né? Obrigada, né? Em nome das alunas, né? Fizesse um palácio de uma coisinha pra vocês. Gente, muito obrigada, viu, por tudo. Obrigada pela... Eu quero falar, duas palavrinhas só. Porque a gente fica muito, muito, desotiva aqui com tantas pessoas, né? Todo mundo experiente. Eu sou, né? Eu sou uma pessoa que ainda não tem tanta experiência. Mas nós estamos muito felizes por ver a Isabel sendo homenageada. E nós estamos hoje aqui, todas nós, alunas da Isabel, queremos agradecer a ela o carinho, o cuidado e tudo aquilo que ela nos oferece de terça e quinta-feira. Então, Isabel, em nome de todas nós, queremos agradecer a você pelo carinho, por tudo aquilo que você sabe e que nós reconhecemos que você é realmente maravilhosa. Tá? Muito obrigada, viu, Isabel? No final, a gente tira uma foto com a Ana e a Isabel. Com certeza. Então, obrigada a todos, a todas as mulheres que eu estou vendo aqui, outras que vão ser homenageadas e muito merecidas também. Obrigada. Só tenho a agradecer a ela, por ter uma homenagem, tá? E para a Dona Lúcia também. Eu não sou boa para te falar, eu sou meio atrapalhada por falar. Mas, assim, agradeço a Dona Lúcia, o futuro, a sua filha, a Luciana, a Lúcia, obrigado mesmo de coração. Só isso, tá? Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.